O vídeo gravado por um dos amigos mostra o jovem de apenas 14 anos de idade sendo espancado pelo homem de 27. O amigo está desesperado. Ajuda! Ajuda! Tudo começou no sábado por volta de 4 horas da tarde. O adolescente mora nessa casa com a mãe e a avó. E o vizinho bem aqui ao lado, nessa casa. Segundo a mãe, toda vez que o filho chegava aqui na porta de casa e chamava por ela, o vizinho não gostava. E fazia várias ameaças de agressões e até de morte. Ajuda! Uma das ameaças foi concluída aqui na quadra, onde o adolescente brinca de futebol com os amigos todos os dias. O vizinho chegou, pulou a grade. Lembrando que aqui tem um portão. Ele não quis abrir o portão. Pulou a grade. O jovem estava exatamente neste local. Quando viu o vizinho chegando. Foi tudo muito rápido. Ajuda! O adolescente está aqui na minha frente. Foi autorizado pela mãe a falar. Mesmo assim, ele não será identificado. Quando você estava lá na quadra, brincando. De repente, esse homem, o vizinho, chegou e já foi te batendo. Como que tudo aconteceu? Eu estava jogando bola com meus amigos lá. Aí, ele chegou lá e já chegou e pulou na cerca da quadra. Aí, ele já veio para cima de mim. Aí, ele falou, e agora? Você disse que eu não podia te bater? Agora? Eu falei, o que você vai fazer? Na hora que eu disse isso, ele me deu um murro. Ele começou a me bater muito. Aí, eu caí no chão. Ele ficou me chutando. Eu tentei me rastejar até. Mais ou menos, no meio da quadra, ele ficou me chutando. Dando murro. Ele te batia e te xingava? Sim. Após ser espancado, o adolescente mostra as marcas deixadas pelo vizinho. E conta os detalhes do espancamento. No mesmo dia, ele falou assim, não sei o quê. Você vai ver, não sei o quê. Se você assoviar mais uma vez, eu te quebrei uma porrada. Aí, tá. Só que eu assoviei, porque tinha que chamar minha mãe, né? Ele apareceu na porta na hora que eu cheguei e falou, você não vai assoviar, não. Aí, ué, por quê? Como é que eu vou entrar ele? E não sei se vira. Depois das agressões, a mãe ficou sabendo. Foi até a quadra e viu o filho todo machucado. Eu acho que é porque ele se incomoda quando o menino não chega aqui no portão me chamando. Pra mim, abrir o portão pra ele, né? Aí, acho que ele fica incomodado. Pra ele ficar desse jeito, revoltado assim. Ele deixou o menino ficar, acho que ele tava já vigiando. Deixou o menino ficar só... Pra poder me despancar, né? Eu quero que ele vá preso, eu quero que ele pague por isso.